E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Livre Software e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade aqui que vai rolar agora na página do Livre Software no Facebook, beleza? Agora o canal Livre Software está fazendo parte do Facebook Game. O que vai acontecer é que várias das lives que eu fizer agora vão ser feitas no Facebook. Por que eu vou fazer lives também agora no Facebook? Porque eu posso englobar várias coisas na página do Facebook. Além das lives, eu ainda posso compartilhar meu dia a dia de gamer e de usuário de tecnologias e meus tutoriais e tudo. Eu compartilho tudo na página do Facebook. Então vai ser legal porque eu vou poder englobar tudo. Vocês vão poder assistir minhas lives no Facebook, acompanhar, né? Então curte lá, não se esquece, curte quem não curtiu ainda, beleza? Para acompanhar. E eu preciso cumprir duas metas porque eu estou fazendo parte a partir de hoje do Facebook Game. Então eu preciso cumprir mais duas metas aqui, que é fazer quatro horas de live e fazer stream conteúdo de videogame em pelo menos dois dias. Dois dias em 14, né? Ou seja, faltam só essas duas aqui para eu fazer parte. Ontem eu já fiz uma live no Facebook, só que como eu ainda não fazia parte do Facebook Game, então a live foi transmitida a 120p. A partir do momento que eu conseguir atingir essas metas aqui, além da monetização que o canal vai ter. Ou seja, vocês vão estar ajudando o canal a continuar, o canal do YouTube também, a continuar, tá? Porque está muito difícil de continuar com o canal, mas eu estou fazendo o possível por amor ao canal, por amor aos meus tutoriais, por amor aos inscritos, beleza? Então vocês fazendo parte, vocês podem ajudar também o canal, beleza galera? Então é isso, acessem. Está tudo nos links na descrição, as páginas do Facebook do Livre Software. A do canal Rodada Gamer, que está parado, mas eu não sei se eu vou voltar ou se eu vou aposentar aquele canal. E também tem duas páginas, a do Instagram e a do Facebook do Ericsson Fotografias, que é páginas profissionais, tá? Então eu teve um inscrito aí que acessou o meu Insta, pegou o meu WhatsApp e me perguntou sobre tutoriais de overclocking pelo meu WhatsApp. Esse WhatsApp é exclusivo para quem quer contratar meu serviço de fotógrafo, não é para me fazer perguntas. As perguntas poderão ser feitas na nossa página do Facebook do Livre Software e também nos comentários dos vídeos do YouTube, tá? Não, não, por favor, não, não, não peguem meu WhatsApp profissional que está na página do Instagram e Facebook Ericsson Fotografias, beleza? Eu peço encarecidamente, porque eu respondi, eu respondi, o inscrito, né, respondi, mas eu não vou responder mais. Então é só um alertazinho básico, beleza? Então utilizem os comentários, utilizem as páginas do Livre Software no Facebook e utilizem os comentários do YouTube para não ter problemas, beleza? E quem quiser contratar meu serviço de fotógrafo, tem o meu Instagram na descrição também, além das páginas dos canais, tem a do Instagram e tem a do Facebook Ericsson Fotografias também, beleza? Então fiquem aí com o gameplay que a gente fez ao vivo no Facebook, foi bacana, foi Vitória Royale, a gente fez com o Jonathan do canal Diolinux, o Felipe Pedrosa E não sei se nessa live está, mas na outra Vitória Royale que eu vou postar, estava também o Madruguedes, o canal Madruguedes, beleza? E fiquem aí com o vídeo, falou! Pois é, Bruno, também acho que essa é uma aposta interessante de se fazer. O próprio Dex lá da Samsung é meio isso, não é? Bacendo Quer pular onde, Ericsson? Pode só marcar aí Já vai pular no meio da treta Aqui Você é o vermelho? Qual é a sua cor? Lá no termal, tá vendo? Ah, termal, vermelho É porque outra pessoa marcou, acho que tem outra pessoa com a gente aí Ah, eu esqueci de dizer que não era pra... Ó, tem pulo Aqui não é espaço, é F Vou lá na usina Será que só os três conheço? Não tive coragem ainda Nossa, tem um monte de gente pulando aí Será que dá pra ir pular dentro do bagulho? Eu tô pulando na casa aqui Se eu der sorte, eu sobrevivo Senão eu tô morto Nossa, velho Eu acho que eu acho... Errou Que é F, né? Eu esqueço desse detalhe aí Eita porra, olha Ou fora daqui Caramba, o pó tá quebrando aqui do lado de fora, hein? Levou uma na força que é pra ficar ligeiro Tem, tá, tem a maior galera aqui Legal de assistir a live com você sofrendo Ah, que balhaçada Precisa que em algum momento a gente vai jogar Dark Souls Faz parte do nosso instinto de exoprimento Aquele que eu atirei Vou pegar ele ainda Pro alto da montanha A gente tá na área segura? Melhorei pro mapa ainda Também não vai dar não E ia dar a volta aqui Ah, que droga é essa? Caiu? Tô no chão ainda Tô vivo Tem um cara aqui do meu lado caído também Que eu derrubei Mas teve um outro que me derrubou Consegui me resgatar Eu tô procurando A descida Cadê a escada? Achei Tô vendo que você tá longe de mim, velho Duzentos e tantos metros de mim Rio Zaxe respondo mesmo diariamente Tem toda a razão Mas cara Depende pra que você quer aprender Linux A intenção é usar no seu desktop O que eu recomendo é você sentar no Linux E tentar fazer tudo o que você faria no Windows nele Esse é o desafio Agora, se você quer fazer algo mais específico com Linux Aí você pode tentar estudar como o sistema funciona Como algo que você tá vendo na tela ali funciona O porquê que é organizado de determinada forma Consegue vir me resgatar? Tô 26 metros de você Foi em cima da hora, velho Opa Como é que faz F? Caramba, tem um viado atirando em mim Derrubei Acho que instalar uma distro Criar um Linux from scratch Te traz muito aprendizado também Mas às vezes é um aprendizado Você não vai conseguir aplicar em algo É saber por saber Muitas vezes a vantagem é você Estudar alguma coisa mais específica Tipo Você estudar a distro que você quer usar no servidor Ou alguma coisa assim Não tô dizendo que não seja um conhecimento interessante Às vezes você vai passar muito tempo estudando algo que Vai ser pra bonito, digamos assim Vem cá, ô jamaicano Me salva aqui, pô O cara me acertou Sei lá da onde Tem um monte de nego lá embaixo Mas Você morreu? Tô quase morrendo Vou morrer O jamaicano tá lá embaixo Não vem me ajudar Tirar o auto Eu botei Tinha esquecido de tirar o auto Adicionar ali Por isso que entrou a gente Eu deitei dois Eu aprendi as coisas que eu sei Por exemplo Sem precisar ficar recorrendo a isso Necessariamente Caçamba, bicho Olha o tanto de gente que tem aqui Nunca fiz um Linux from scratch Já instalei Arte Já instalei Gentoo Mas tipo São distros que Gentoo Acho que eu instalei duas vezes No mato Isso E foi isso aí Porque pro meu trabalho As coisas que eu queria fazer Eu Fazer o que as distros Estavam me propondo Já Não fazia tanto sentido Por exemplo Eu preciso estudar muito mais Design hoje em dia Do que desenvolvimento Programação Alguma coisa do tipo Mas tudo depende Do que você quer Focar Cada pessoa é diferente Tá vivo ainda? Tô O cara me salvou Véi Nobis Você é bom O cara me salvou O cara matou Todo mundo que tava aqui Tinha mais de Tinha sei lá quantos negos Aqui Deixa eu deitar aqui Pra conseguir Você armar direito Não posso expectar Enquanto eu tô em um time É isso? Ué, como assim? Vou ver Você não tá me vendo jogar Agora vai dar Eu deitei aqui Pra me Me rilar aqui Porque eu tô quase Tava morto MR Calvin Existe Muito melhor que isso Na verdade O Ctrl Alt Delete Ele é só um atalho Que abre o monitor De tarefas Então você pode abrir O menu e digitar Monitor do sistema É um aplicativo Bem semelhante Onde você vê os processos Mas tem um negócio Bem mágico Experimenta Abrir um Abre um editor de texto Na sua frente Pode ser O editor de texto Do Mint Que você tá usando É Abre o Shed O X Ou Z X, Z, D Ele tá instalado Pro padrão de sistema Abre o terminal Do ladinho Escreve no terminal X, Q Tudo junto O cursor vai virar Uma cruzinha Uma caveirinha Alguma coisa assim Que mata qualquer programa É só você clicar Em cima do programa Que você quer fechar Curtiu o Green Day demais É uma camiseta Do Green Day Mas tá na minha lista As coisas que eu mais gosto Camisa de banda Camisa de tecnologia Trabalho praticamente Eita Poxa O que o cara tem É Na verdade Aprender o terminal Rio É como aprender Um idioma diferente É a linguagem Na qual você se comunica A gente Ok Você tem que saber Conhecer algumas palavras Mas decorar Como o Edros falou Não é um bom caminho Exatamente Linux Ele é muito amplo Muito complexo Com muitas variáveis Muitas opções diferentes Só pra gerenciador De pacotes Você vai ter ali Uma dúzia Praticamente Diferente Dependendo da distro E tal Por isso que eu digo Que seria bom Você estudar algo Pensando em Um objetivo Entendeu Ah eu queria Estudar redes Beleza Entendeu Mas tenta montar Um projeto Então em relação A isso Tipo Monta um servidor Então Preciso montar Um servidor Que faça isso E aí você Coloca reais Desafios E isso Funciona Problemas Entendeu E até mesmo A configuração De rede Vai ser Diferente Em cada distro É Agora tá dando carona Até pro monstro O cara O cara Que me deu Caramba O cara Veio Matou Todo mundo Que tinha pra Matar E ainda Me ajudou O chila dele É um Parece um Como é que é Aqueles nuggets Olha lá Eu tô todo Estiloso O cara me deu Me deu Me deu Deu casacão Casacão É O cara me ajudou Pra caramba Os casacão Matrix Esse cara É bom Esse cara Que eu tô Porque ele Ele colocou Tipo Onde tinha Bom loot Nos caras Que a gente matou Ele pegou E colocou O negócio Apitando lá Sabe Sei lá Como é que ele fez Marcou Não sei O negócio Fui apitando Eu fui lá Olhar O loot Do cara Era bom Pra caramba Na verdade Aí O Rio Você precisa Decorar Menos do que Você imagina Realmente Você vai ter Que saber Algumas coisas Vamos pegar Por exemplo O apt Já que você Diz que estava Usando o mid O apt É o gerenciador De pacotes Ali do sistema Ele trabalha Em conjunto Com outros Que se chama Dpkg Se você Saber Que o nome Do negócio É apt E você Não sabe E esqueceu Algum comando Uma das coisas Mais preciosas Que você pode Ter dentro Do terminal É o manual Das aplicações E o menu Help De ajuda Então se você Digitar Que nem Apt E der Um passo Ali Digitamentos Menos Help Ou menos H Não sei Se ele Pega Menos H Se não Parando Específico Do apt Agora Mas enfim Você também Tem o apt Com o apt Menos Man De manual Ali Sem o Menos Acho que é Nem lembro Mas Apt Man Coloca no terminal Assim Apt Man De manual Entendeu E aí você Vai ver Todas as opções E parâmetros Que o apt Suporta Então lá Tem o apt Install Tem o apt Upgrade Tem o Update E Sources E assim Vai Ou É Ao contrário Veja os Vídeos Que tem No canal De comandos Básicos Para usuários De linux Iniciantes No Ubuntu Lá e tal Tem uma Outra aula Sobre Terminal Também Que eu fiz Junto Com o Thiago Salen Na época Que ele Trabalhava Na Canonical Ainda Tando Umas Travadinhas A Live Olha Eu tive Uns Quadros Perdidos Antes Mas Aqui Tá Suave Aparentemente Qualidade Aí Esses dias Eu fui inventar De fazer Uma transmissão Ao vivo A 9000 Bits De Bitrate 9000 De Bitrate Começou A dar Pau Na Começou A dar Pau Na Twitch Aí Eu descobri Que ele Só aceita Eu acho Que era Até 6000 Só Eu vi Um Tava assistindo Essa semana Um tutorial De um gringo Fazendo Esses Stream Elements Na tela Ali Até que Eu tô usando Menos Ultimamente Mas Quero tentar Fazer Um esquema Diferente Pra ficar Mais Bem Produzido Assim E ele Foi Reto Não Aqui Você pode Botar 6000 De Bitrate Tipo Pelo de 6 Mega Não é Nada Pra eles É Normal Todo mundo Tem É Eu tenho O meu Aqui no Brasil Tem que Ficar Dizendo Não É Aqui Você regula De acordo Com a velocidade Da sua Internet Aí Uns 3000 2500 Já dá Um Visual Legal Net Aí Esdras Pode Ser Vai De Aprendizado Né Silvio Morreu Nossa Que loucura Aquela Que loucura Esse canguru Australiano Ali em cima Se não fosse O jamaicano Aqui Eu tava Ferrado Beleza Deixa eu Tomar Um Remedinho Aqui O cara Tá muito Generoso Aí Hoje Caramba Engraçado Esse negócio Né Silvio Depois Da Adaptação Só Alegria Porque Depois Que Você Volta A Utilizar Windows De vez Em Quando Você Sente Falta De Algumas Coisas Muito Nada Vê Assim Nada Vê Modo De Dizer Mas Coisas Bem Específicas Por Exemplo No Linux Aqui Eu consigo Clicar Com o Botão Direito Em Uma Janela De Novo E Dizer Pra Ela Ficar Sempre No Topo Daí Nenhuma Janela Colocar Um Vídeo Tocar Hoje Mesmo Quem Me acompanha No Instagram Lá Viu Tava Escrevendo Nos Roteiros E Assistindo Um Filme Ao Mesmo Tempo E Botava Num Cantinho Assim Eu Poderia Mexer No Desktop Normal E a Janela Ficava Sempre Por Não Rouba Meu Kill Sem Vergonha Faz parte Eu Acho Toco Violão Guitarra Um Pouco Não Dá Pra Fazer Apresentações Se Precisa Disso Pra Ganhar A Vida Tô Ferrado Mas É Um Desestressante Muito Bom Eu Gosto De Astronomia Bastante Tá Entre Uma Das Coisas Que Eu Mais Gosto De Ver Muita Video Aula De Música De Violão De Canto Teoria Musical Gosto De Ver Gente Tocando Assisto Hoje No Youtube Tá Covers De Bandas De Música Beleza Tamo Sobrevivendo Meu parceiro Foi lá Pra Casinha Tamo Sobrevivendo De Qualquer Forma Viciei Numa Música Que Um Dos Escritos Aqui Do Canal Tinha Falado Dos Seguidores Aqui Do Canal Escritos É No Youtube Pra Achar Aqui A Nossa Playlist Oficial Do Spotify Quem quiser Seguir Coloca Ponto De Exclamação Music No Chat Que o Bot Traz A Playlist Pra Você Seguir Oi Parceiro Só de Rolé Deu 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 Com Ele Né O Cara Prestativo É Outra Coisa Caramba Parou Outro Carro Que Tava Sem Gasolina E Pegou Outro Com Gasolina Perdi A Música Que Ele Tinha Sugerido Até Opa Opa Então vem atirando em nós, quem é, quem é? Essa aqui Achei o baixo no inicio ali muito massa Banda? Não, não, um amigo meu tem também, ele toca bateria e tal, a gente brinca de vez em quando Mas... Nada, nem perto de ser compromissado, o negócio só pra... Hum Eu uso o OBS normal com o Stream Elements Caramba, o viado roubou meu kill de novo, o que é isso? O Stream Labs não lançou o OBS deles pra Linux por algum motivo desconhecido Já que o OBS normal tem Só aquele plugin de... Browser, chama Linux, browser no caso Linux Aí dá pra usar esses elementos normais, igual o Stream Elements Talvez não fique tão automatizado quanto, mas o resultado é igual, né? Usava os Stream Labs antes do Stream Elements O Stream Elements me pareceu melhor, mais completo, mais leve Em uma Stream só Eu quero montar um setup no OBS com elementos offline Geralmente, tipo a tela que eu tava usando antes na... Eu tava só conversando, né? Sem estar jogando Era... Uma tela de... Feita exatamente no... E aí quando você faz offline fica mais estável Aparentemente eu vou tentar... Fazer uma... Fazer uma tela de início, fazer uma transição... Legal também Amanhã, lembrando, amanhã a gente vai continuar a série lá do Brutal Legend Então quem curtiu o jogo lá, que a gente jogou na quinta Que é sucesso Eu acho que o jogo lá é muito grande Não sei se a gente zera amanhã necessariamente Mas acho que não deve ter mais de três episódios Então amanhã é o segundo Olha, se a gente não for campeão agora, filho Não vai ser campeão mais, né? Faltam três Eu uso geralmente joystick de Xbox 360 Wires Ou de Xbox One, mas não comprei O 360 tá funcionando bem ainda, eu gosto bastante dele Que eu mostro como faz a instalação dele, né? A difícil instalação dele Você só pluga o adaptador e pronto Não tem nem que instalar driver É GG, cara É GG, só tem um... Nós dois e mais um É GG Caraca, hein Ericsson? Matei seis Tá bom Foi ruim, ó Foi ruim, não Opa, quem aqui tá vendo? Aí, ó, GG Vou dar até um print, cara Caraca, eu fiquei em primeiro lugar sem jogar praticamente Que loucura GG, cara O Ericsson é pro Prata dois E aí, ó, a gente vai ver E aí, ó... E aí, ó, e aí, ó, a gente vai ver com isso